Algumas pessoas são realmente engraçadas, elas vivem em função do que costumam chamar de inexorável. Assim como se a morte fosse um demônio, andando ao seu lado como o anjo da guarda, o cobrador, o vendedor de consórcio, enfim, algo muito ruim. Outros desejam a velha senhora como um amante lânguida, falando continuamente bobagens obscenas em seus ouvidos treinados. Algumas pessoas são realmente engraçadas, elas não sabem que a morte é caprichosa, que ela prefere chegar quando tudo parece estar muito bem. Ela adoraria chegar no meio de uma oração, ou de um orgasmo. Deve haver alguém que controla os seus horários. Algum CDF no céu. Ela vai chegar de um jeito ou de outro. Nem os doentes terminais conseguem precisar a hora certa. É só uma coisa certa. A morte é um corneteiro de quartel. Não tem do que ter medo. Ela nunca se atrasa. Toda edital está segurado poraları gritares. Ela será rápida até willst Wahretzão. Ela não tem umifter tão cachorro, anjo, onze filha a déc�� de adhạ Í delicious không? Ela não tem dogma! Ela é uma coisa científica gorda. A partir da água que odia a afnascimento. E aí, patota Gostando do churrasco? Carne de primeira, hein? Vocês repararam que a cerveja não é de promoção, hein? Estou sentindo que amanhã vai ser um grande dia Momento histórico para o nosso país Olha, a gente vai ter que chamar o Wilton, hein? Não, não, não! O Wilton, não! Ok, vamos chamar o Wilton C'est ma vie, toujours lá, c'est ma vie Moi, eu resta lá, toujours lá, c'est ma vie C'est ma vie, toujours lá, c'est ma vie C'est ma vie, c'est ma vie E aí, meu amor? Bom dia, meu amor E as crianças já saíram? Claro! Vitória está fazendo Krav Maga, você não lembra? É verdade Jordan já foi levá-los e já está aí esperando você Ótimo, tem um dia apertadíssimo Ah, bom dia, madame Ah, bom dia, Robert Lê Bom dia, Robert Como vai? Trê bem, madame Robert Lê, eu queria pedir um favor pra você, viu? Se me plaît Você todo dia deixa a minha agenda aqui pra eu ver os meus compromissos, tá? Eu gostaria de pedir a senhora de me chamar de Robert Eu não sei no Brasil, mas foi criado de Champs-Elysées, hein? Ah, oui É, salope, eu sou pas son secrétaire, eu sou votre secrétaire Bon, eu vou passe la journée Oui Se l'envolta Diz horas, monsieur Marcel Mirizola Ah, mais non Tu já lui parlais la semaine dernière, qu'est-ce qu'il veut encore? Il veut absolument rester dans votre maison d'édition D'ailleurs, il a dit que vous êtes le meilleur éditeur de Brésil, alors Je le sais, mais il n'est pas bon, hein, il est terrible comme écrivain Ok, vous faites pas, parce que de toute façon, j'ai trouvé le téléphone de monsieur Paulo Coelho Oh, il y a l'or, hein? Alors, super, il va rester à Bruxelles jusqu'à 2007 Par contre, on a les cardecistes Oui Ah, midi, déjeuner, ils vont prolonger le contrat jusqu'à 2008 avec vous Au moins, ça Écoute, ce sont des cardecistes, hein? Ah, ouais Alors, on y va, monsieur À propos, je vous baise à quelle heure? Oui Tout de suite après le cardeciste Ah, ok Tout de suite après le cardeciste Alors, on va, monsieur, parce que vous êtes au revoir Meu amour, c'est vrai T'es un bon dia, meu amour A propos, tu ne me espères pour jantar Non, non, eu tenho une réunion chatissima Avec deux éditeurs et un autre écrivain Enfim, bon de belles prescrivains Je t'aime, monsieur Au revoir, madame Ciao, Robert Lay Vous ne faites pas, vous prenez mes risons-là, vous dépensez tout de suite à 10 heures, c'est pas grave Et alors, on a un paysagiste métro-sexuel ? Ah, c'est beau, c'est garçon, c'est beau comme un dieu Euh, ouais, et où est-ce que tu vas trouver ce beau dieu ? Au Céara, monsieur J'adore, Céara Amo moi aussi, hein Bon dia, Jonathan Bon dia, patrão Bon dia Bon dia, Robert Lay Robert Lay, non, pour toi, c'est Robert Salon Bon dia Bon dia Três, quatro Os cara pegaram o taco de bilhar E foram pra cima dos homens ontem à noite E a tranqueira que passava Baixou as calças e ficou rachando o bico da situação Então eu pensei Se hoje você me ligar Vou te contar como foi Pra ouvir você dando risada de mim Chico, é cano, sopa Fico esperando o gordão Que nem um besta com um prato de comida na mão Que tal? Que tal? Que tal onde? Que tal? Que tal? Que tal onde? Que tal? Que tal onde? Então fala pro pai que eu tô legal Mas antes do couro comer Eu comprei duas fichas Enfiei no buraco da jukebox Escolhi dois sons que eu gostava E dois sons só pra lembrar do tempo em que eu dava risada de tudo Então eu pensei Se você não me ligar Não vou dar braço a você Vou ligar e desligar quando se atender Foi quando os homens vieram Foi quando os homens vieram Deram na cara do negão E nós chumbado com os tacos de brilhar na mão Que tal? Que tal? Que tal? Que tal o na? Que tal, que tal, que tal o dar? Então fala pro pai que eu tô legal Que tal, 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 que Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente fez. É. Por que você fez isso? Fiz o que, ô? Eu não gosto que faça isso. Não, cara. Você tá me provocando. Sai fora, sai pro meu. Eu entendi se você tá me provocando. Fala que você não tá. Pra quê? Fala logo. Eu tava brincando. Nunca mais. Brinca comigo. Fala que tá bom. Tá bom. Tudo bem. Continua, Pedro. Continua o quê? O Pedro tava contando uma história da hora. Que história? É só uma história. E se você deixar, o Pedro pode continuar. Você tá me mandando calar a boca? Ah, de estaria eu soltando. Me deixa ajudá-lo, amigo. Você tá me dizendo que a minha retórica brilhante e oportuna está, de alguma maneira, impedindo que o Pedro termine de contar sua história idiota? Eu acho que, na verdade, ele só tá querendo dizer que, de alguma maneira, eu também não entendo o porquê, né? Mas parece que ele prefere ouvir a minha história idiota em vez de ouvir você gritando a sua brilhante e oportuna retórica. Eu também não entendo. Prossiga. Ele foi lá, né? Nesse jardim. Aí ficou lá. Ficou chorando. E rezando. Pra quê? Sabe como é que é. Vai, ideia vai, né? Ideia vem. Ficou pedindo pra Deus livrar a cara dele. É essa a história. Cadê o... Cala a boca. E ele me frota? Me frota! Como, livrou? Você não sabe como termina! Eu tenho que saber de tudo! Como? Saber de tudo! Você não sabe como termina a história! Eu tenho que saber de tudo! Eu não sou do intelectual, não! Pegaram ele numa cruz. No meio de dois ladrões. Pregaram mesmo? Pregaram mesmo? Pregaram! No meio de dois ladrões? Você é lindo imbecil! É surdo! Foi! Foi numa cruz... No meio de dois ladrões. É surdo! É surdo! Eu tenho que saber de tudo! É surdo! Eu tenho que saber de tudo! Pelo menos ele estava bem acompanhado. Você é um dos piores imbecis que eu já encontrei. É mesmo, é? Vocês também acham isso? O que é? Está me contratando como advogado de defesa? Eu não aceito, não, cara. Não olha para mim, não. Vamos lá, vai. Eu não aceito. Matheus, abre o saco. Assim que a gente soltar ele, o filho da puta vai começar a falar besteira. Eu manjo o tipo, Matheus, abre o saco. Eu avisei. Eu vou processá-los, vou exterminá-los. Vou acabar com vocês, com as suas famílias e com todos os seus herdeiros daqui a cinco gerações. Não falei? Ah, cala a boca. Escuta aqui, ô piolho de carrapato. Você ainda não tem noção da merda que está metido. Vocês me sequestraram. E isso não se faz. Exatamente. Eu vou passar como um trator sobre a carcaça e muito de vocês. Você não tem condições de fazer merda nenhuma. E por quê? Vai me matar, é? Vai me matar? Estou morrendo de medo. Está ruim na minha mão. Escuta aqui. Eu não vou gastar bala para esse escroto. Eu vou matar ele na porrada. Não mata porra nenhuma, ô filhote de Freddy Krueger. Vai procurar alguém que está colado e comecei o rabo magro e vê se me deixa em fora. Tenho mais o que fazer. Estrume de lesma cancerosa. Comedor de cúdica e louco. Eu vou pegar suas dólares, vou colocá-las no experimento de laranja. E vou espremer as desgraçadas até elas aprenderem a subir ar. We are, we are, we are. Espera um pouco. Quatro assassinos só para me matar? Quem sou eu? Será que eu sou um sujeito perigoso? Não estou sabendo. Eu também não estou entendendo. Ah, eu não esperava menos de você, Eutão. Você é o cabeceiro? O matador de mulheres? O violador de sacristia? O porco infanticida? Essa bichinha aí? Você está de gozação? O que a gente está fazendo aqui é muito sério, rapaz. Eu nunca fiz arma muito terrível. Nunca me meti com um jeito perigoso. Sou quase um cidadão exemplar. Acho que a morte pode ser terapêutica para um calhordo dessa espécie. Vamos arrancar o coração dele. Se é que esse cavalo ainda tem um coração para ser arrancado. Tem certeza que ele é mesmo? Todas as evidências indicam que sim. Essa bichinha? É um cocô? O que vocês andaram cheirando, hein? Tomé... Veneciano... Dono da editora... Tomé... Das Letras... Certo. Correto. E daí? Nome ridículo para uma editora. Tomé... Das Letras... Tá vendo isso aqui, ó? Merda é essa. Não blasfeme na frente de Pedro. Pedro? Não, liga não. Cara, ele não bate bem. Ele tem problema. É claro que eu tenho problema. Eu não sou normal, entendeu? Eu não sou afínido ao rabo. Não acho Antunes filho um gênio. E nem costumo assistir cinema mileniano. Não me deixa sozinho com ele. Tá vendo isso aqui? O que vem a ser? Você andou publicando esses livros aí. E daí? É, e daí? O que a gente tem a ver com os livros? Eu não me dou muito bem com eles. Mas ninguém por aqui duvida disso, Hilton. Como é que é? Meu publicou ou não publicou? É claro que sim. São ótimos livros. Ele tá me deixando louco. Por quê? Você não gosta dos livros que a minha editora publica? Gosto é relativo. Meu pau no seu rabo é relativo. Ah, você tá brincando. Hilton! Dá um tempo. Eu não tô entendendo. Quem são vocês? Os caras que sequestraram você. Por quê? Ele faz pergunta demais. Eu vou encher ele de porrada. Oh, 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 oh. Clone do Geralt Thomas. Sossego rápido, né? O negócio é o seguinte. Já tem muita merda sendo publicada, entendeu? O que eu tenho a ver com isso? Você é um dos principais responsáveis por tanto lixo. Infestando nossas livrarias. E fazendo a alegria dos babacas, entendeu? Sué, eu publico o livro de autoajuda. Ajuda? Pra quem? Autoajuda. Ajuda ele a ganhar mais de dinheiro. A minha editora gosta de enorme prestígio no meio editorial. No meio do seu rabo. Essa aqui é apenas a primeira de várias listas de autores que você deve publicar. Presta atenção aí, vai. Vai. Nossa. Puta que pai. Quem são estes caras? Baixou? Que porra baixou? Algum pai de santo? Rambo. Um amigo meu depois publicou esta merda. Faliu? Que espécie de punheteiro são vocês? Kerouac. Pavese. Kitz. Dylan Thomas. Proust. Wolff. Pukowski. Shelley. Holden. Celine. Mas quem quer ler esta merda toda? Eu quero ler no original. Mas eu não sei ler. Nem inglês. Problema seu. O que eu tenho a ver com isso? Olha, gente, é o seguinte. Eu sou só o dono da editora. Só o dono? É o filho da puta. Existe um conselho editorial. Pra publicar livros de autoajuda. E quais são os critérios que eles usam pra escolher? Qual merda publicar? São feitas pesquisas. Então vocês não correm riscos. Eu sou dono de um negócio. Uma editora não é uma brincadeira inconsequente. Não tá. Daí o nome da rapaziada do conselho editorial. Todos eles. Todos. Pra quê? Nós vamos matar. Todos eles. O que vocês vão ganhar com isso? Você ainda não entendeu. Nós trabalhamos no serviço de limpeza pública. Chegada e varrer a sujeira pra debaixo do tapete. Há mulheres do conselho editorial. Não brinca. Adoro matar mulheres. Gosto do jeito que elas ficam me olhando. No momento que estou pra puxar o gatilho. Eu sou a última coisa que elas já vê no mundo, certo? Eu ouvi um papo aí, que o cérebro fica funcionando tempão depois que a pessoa morre. Isso quer dizer que elas vão ficar pensando em mim. Lá, no negroteiro, no caixão. É bom sobre isso. Vocês estão me deixando assustado. Eu gosto de matar pessoas assustadas. Medrosas. Eu os chamo de coelhos. Você já viu um coelho? Quando sabe que vai morrer. Os olhos do coelho. É como se mudassem de cor. Deve ser adrenalina, noripinefrina, sei lá. Pessoas com medo são como os coelhos. Que na hora de morrer, mudam a cor dos olhos. Então, eu faço algo que eu gosto muito. Eu os arranco. Os olhos. Vocês poderiam parar com essa bobagem? Ninguém aqui está de brincadeira, não, cara. Aliás, eu acho que a gente nunca fez nada tão sério. Está fazendo hora extra no mundo, malandro? Você que parece ser o mais sensato desse zoológico, será que eu posso fazer uma pergunta? Faz. Ele tem que ficar me olhando desse jeito? É que ele gostou de você. Eu gostei. Talvez eu os deixe a sorte por algum tempo. O que é que você acha? Eu vou gostar. Me deixar sozinho com ele. Que tal dar outra olhada na lista, cara? Tá. Vamos ser sinceros. Ninguém se interessa por um literador. Eu morro um bom negócio. Os seus doutradores me salvaram da falência. Vocês são bem informados. Vocês sabem, eu já publiquei outro tipo de livro. Claro que sim. Livros de culinária. Para vocês verem. Hoje as pessoas não se interessam mais nem por livros de culinária. Onde elas assistem Ana Maria Brás. Depois dos livros de culinária, passei para os livros infantis. Com muita gravura em preto e branco. Isso mesmo. Você conhece os meus livros. Por que gravura em preto e branco? Para baratear o custo. Ele usava o estratagema como desculpa. Que era para as crianças poderem colorir as gravuras. Daí vendia meia dúzia de lápis de cor. Que vinha anexo aos livros. E superfaturava em cima. Onde é que você aprendeu a palavra estratagema? Não foi nem dos livros da sua editora. É impossível ler os livros da editora dele. Os seus livros não servem nem para limpar o rabo. O que eu faço é um bem social. As pessoas têm problemas. Eu as ajudo a serem mais felizes. Acala a boca. Vamos matar logo esse cara, Pedro. Ou a gente mata ou devolve logo ele. Eu não aguento mais ouvir esse cara falar. Vocês vão me devolver? Não. A gente vai te matar. Acho que nós podemos chegar a um acordo. Do que ele está falando? Você está tentando nos subornar. Eu não usaria a palavra suborno. Não creio que seja o caso. Eu estou falando de um acordo amigável. Que espécie de acordo. Que tal uma porcentagem do lucro da minha editora? Eu pensei em algo em torno de 0,2%. Então? Porra? Você é realmente negociante. Fechada? Eu sabia que era possível chegar a um acordo. Por um momento, vocês chegaram a me deixar assustado. É mesmo? Deixando mesmo? Por quê? Não. Eu cheguei a pensar que vocês eram um bando de loucos extremistas. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu pensei mesmo. Não. Vocês não são exatamente simpáticos. Ah, não. 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 Eles são co-coxs. Eles estão mais conhecendo mais. É... Mas simpáticos. Mateus. O sócio na mesa? Mas já na posição. O que é isso? O que é isso? A gente tá sabendo aí, cara, que você pega uma molecadinha na rua e leva pras festas. Vai lá, você e seus amiguinhos bem-sucedidos. Ele sodomiza, só por diversão. Você é um degenerado, filho da puta, então é. Tem um livro de autoajuda que você não publicou. Vai te fazer mal falta agora, maluco. Qual é? Como fazer pra não fritarem a sua rosquinha? Ai, eu não. É todo seu, maluco. Vai se divertir, vai. Eu vou, eu gostei dele. A gente percebeu. Solta! 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 O que é isso? Quem vem falando? Escuta aqui, se algum dia na sua vida você olhar pra mim do jeito que tava olhando pra ele, eu te meto um tiro no meio da cara. Eu não gosto de você! Você não sabe como me deixa feliz. Vai, eu tô! Eu tô olhando aqui! Eu tô! Solta! 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 Seja isso aí! Seja um feioso! Seja! 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 Esse cara não vai mais conseguir sentar por um período mínimo de dois meses. Ele parece determinado a não ceder. O Wilton parece bem mais determinado que eu. Peraí. E se ele não ceder? O Wilton sabe ser persuasivo. Não é disso que eu tô falando? Você entendeu a minha pergunta? Seja! 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 Eu tô certo, se o teu não conseguir, só vai ter um jeito, a gente vai ter que despertar a besta. Não, 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 olha, eu não tô brincando, se vocês trouxerem a besta aqui, eu não vou fazer uma besteira. Ei, qual o nome daquela atriz que fazia a dona no Barraco Sem Baile? Pra que que você quer saber? Eu quero saber, dá licença? Mas que pergunta mais fora de propósito? Pra que que você quer saber isso agora? Cara, eu tenho pensado há um tempão nisso, é algo que tem me tirado do sono. A dona? É, eu queria saber o nome da atriz, eu sempre tive o maior tesão na dona. Eu tinha na Kelly, mas nunca perdi o sono por causa disso. Você tinha mesmo? O que? Tesão na Kelly? Eu queria comer aquela você tinha. Deschamei altas bronhas assistindo Barrados no Baile. Mas a pergunta é, que merda isso tudo tem a ver com tudo isso? Mas tá só matando um tempo enquanto o Yutão dá um trato no editor. Você é muito irritado, entendeu? Eu conheço um ótimo psiquiatra. Enfia no cu! Você ainda não me viu irritado? Não deixe você irritado. Lembra aquele sarau de poesia que a gente foi? Você queria fazer o cara engolir o poema. Depois eu enfiar meu pau na boca dele e fazer ele digerir a merda do poema com porra. Eu odeio um sarau de poesia. São sempre alguns corpos que escrevem mal pra caralho. Lendo as merdas deles e mais um bando de corpos aplaudindo. Esperando a vez deles pra nos apurrinharem com suas metáforas óbvias e de pau mole. Sabe, tem uma coisa que me irrita pra cacete. Nunca eu te vi irritado, Pedro. É o filho da puta mais frio que eu já encontrei na puta da vida. Sabe, quando eu tô numa merda de lugar, assim, aí por uma bosta de motivo, eu caio na besteira de falar, assim, aí, rapaziada, é o seguinte, eu sou de São Paulo. Aí, panaca, descerebrado, tem a mãe te falar pra mim, assim, Ô, meu, você é de São Paulo, cara? Vem, cara, você conhece a Pinha? Que porra de Pinha. A Pinha, meu. Eu não quero ir até a Pinha, não quero ir até a Pinha. Ela é de São Paulo. Não, porra de creio, isso já aconteceu comigo. Não, você faz alguma besteira? Dizem que você é violento, grosseiro, qualquer merda do tipo. Tô tenso. Tô preocupado. Se o Hilton não conseguir, a gente tá ferrado. Ele vai conseguir. O Hilton sempre consegue. O Pedro ameaçou despertar a besta. Eu não me responsabilizo pelos meus atos. Tori Spelling. O quê? No quê, Tadeu? Tori Spelling. É o nome da dona. Não, na verdade, da atriz que fazia a dona. Acho que ela também fez um pânico. Acho que o dois. Morreu no chuveiro, algo assim. Também não lembro direito. Tem que saber de tudo. Ô, Pedro, isso é uma coisa muito louca. Eu sei mesmo. Fala pra mim, então, como é o nome daquela atriz, linda, que era a protagonista daquele filme Menina do Rio? Pô, Menina do Rio só é do tempo que o André de Biasi tinha cabelo. Cláudia Magno. Sabe como é que eu faço pra saber se um cara é legal ou não? Como? Eu chego pra ele, já pergunto na lata. A primeira coisa que eu pergunto pro filho da puta é falar o seguinte aí, maluco. Fala pra mim. Nelson Mota ou Carlos Imperial? Se o cara cair na besteira de falar pra mim assim, Nelson Mota, eu já sei que não vale a pena eu perder meu tempo tomando uma cerveja com o sujeito. Não, pode crer, ó. Rocky Hudson ou Kirk Douglas? Você tá brincando? Se o cara disser Rocky Hudson, eu saio chutando o rabo da bichinha. Pô, uma cara que leu o John Lennon. John Lennon sempre foi um puta mala, aquela palhaçada de Bad D, deu uma chance à paz, ó, pau no cu. Olha, peraí, ó. Mais mala que o John Lennon, só mema Yoko Lennon. Ah, é isso? É isso? Boris Karloff ou Bela Lugosi? Nosferatu. No mundo. Pô, do cara. Ayrton Senna ou Nelson Piquet? Nelson Piquet? Nelson Piquet? Nelson Piquet, você me falou um puta arrogante, presunçoso, que isso, cara? É claro que eu prefiro Nelson Piquet. Gordo e magro ou Charlie Chaplin? Olha, como diria o grande Gareth Ennis, Charles Chaplin não me faria rir, nem se enfiasse uma bengala no rabo. E por falarem objetos estranhos introduzidos no rabo... É. Oof! É. Amém. E aí, Lutão? Deu tratamento especial pra ele? Cinco estrelas e mais um bolo! E aí, cara? Como é que tá se sentindo? Isso não se faz! Não é? Não é? Não é? Aí tu pode chegar numa corno, hein? Eu não vou fazer a corno nenhum por vocês! Que ideia mais inútil! Contanto que era importante que vocês sequestrarem, ganharam uma grana, vocês sequestram logo a mim, um editorzinho de livros de autoajuda! Editorzinho cacete, irmão! A gente tá sabendo aí, cara, que você e alguns amiguinhos financiaram a candidatura de você sabe quem é! Acho que ele não entendeu ainda a seriedade da nossa ação, né? Não entendeu! Vocês querem que eu publique uma porção de livros que ninguém quer ler! É o sequestro mais imbecil da história com uma finalidade inacreditável! Quando a empresa descobri, vocês eram motivos de chacota em todo o território nacional! Vocês são completamente malucos! Entendam? É um custo muito alto! Eu tenho que comprar os direitos da merda do livro! Tem que contratar um tradutor! Publicar e distribuir pra não dar em nada! Para de chorar! A grana nunca foi um problema pra você! A sua secretária não comprou aquele carro encortado com o salário dela! Comprou! Vocês querem me foder! É a gente que é mesmo, que é mesmo! É! Ô, 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 então! Oi! Você gamou mesmo aí, velho! Ah! Ela é legal! É minha, velho! A gente se deu bem! Eu não obtei bem porra nenhuma com você! Eu te odiei! Oh, não! O pessoal tá cagando pra literatura! Você nunca vai me fechar essa merda! Tá me incomodando! Vocês querem me matar? Masta de uma vez! Eu não vou publicar merda nenhuma! É a sua última palavra! O que é que eu posso dizer? Tá bom! Tá bom! Eu já sei o que você tá pensando! Todos aqui são testemunhas de como eu tentei evitar esse momento! Não! 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 Perdão! Te peço! Não traz ele aqui! Tadeu! É necessário! Matheus! Acorda! Acorda! A besta! Você tem certeza do que você tá fazendo? Eu gosto disso tanto quanto você! Quem sabe se o Tão fizer mais uma sessãozinha com o editor! Quem sabe! Quem sabe! Quem sabe! Quem sabe! Vai meu! Deixa! Você é mó chato hein cara! Deixa! Os dois já estão se amando! Oi Tão! Oi! Me convida pra padrir! Tá bom! Tá! Pode deixar! Tadeu! É necessário! É hora! De despertar! A besta! Matheus vai! Ok! Não! 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 Tadeu! É necessário! É hora! De acordar! A besta! A besta! A besta! O que ele tá falando? Cara! Começou! Começou! A besta! Mulher! Mulher! Não! Mulher! 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 tempo em que eles queriam dominar o planeta, mas nós seres civilizados achamos que eles assim como os dinossauros, também iriam se extinguir, nós estávamos errados, os anos passaram e eles ainda persistem, pagando em mesas de bares, reunião de amigos, centros culturais, nós capturamos uma das piores espécies e temos mantido ele em cativeiro, amordaçado e acorrentado, de modo que não possa causar nenhum mal aos seres humanos normais, mas hoje, por uma necessidade imperiosa, a besta vai ser despertada e voltará a viver livre entre nós. As consequências de tal gesto não podem ser premeditadas. É SPACE! DOBÉS! Somos bastidores, para o maior lugar da vida! Cês tão loucos? É só um hippie, eles são inofensivos! Inofensivo, né? Matheus! Tira a mordaça dele! Não! Eu sou o Felipe! Não! Eu sou o Felipe! Não! 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 Faz aí, cara! Eu vou matar o disfarçado! Não! Faz alguma coisa! Eu sou feliz! Ai, não, animal! Ajuda a segurar o cadeu aqui, porra! Eu sou feliz! Eu acho o Duma, eu sou feliz! Mama, eu sou feliz! Que stress, né? É? Cê conhece uma música minha que fala assim, ó... Zéia! Chega no momento! Olha isso que foi! Nossa, quem porra! Aí, meu! Aí, ouve o cara aí, maluco! Ouve o porra! É, meu! É, meu! Por que cara na boca, porra! Zéia! Que zéia, o cachete! Que porra de zéia! 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 Aí, um gado, um... Oh! 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 Cê não gosta dessa? Eu canto outra! Não! Tem uma de um... De um querido meu kit. Fez comigo! Ouve só! O meu cabelo tá ao máximo! O meu cabelo tá ao máximo! O meu cabelo tá ao máximo! O meu bebê tá... Problema? Problema não! Azul! A gente podia enrolar um! Comprar um vinho barato! Acender uma fogueira! Amigo, zéia! Não faz isso não! Amigo porra, Nilce! Praí! É meu, amigo! Puta r 알고! Olha só, cara! Tá vendo só?! Eu vou trancavar você com esse cara no quarto. E vou esquecer você lá, entendeu?! Eu só vou voltar lá! Quando o Mateus alí aprender a ler no original, o Wiltão se formar em psicológica. Você sacou o tamanho da encrenca! Eu não posso publicar os livros que você quer! Eu tenho família com a falência! Caguei, meu chapa! Olha o cara aí, pô! Ô do maluco! Canta o refrão dessa comigo! Cantar o cacete, meu! Cantar! É fácil! Na Bahia eu sei que eu sou Na Bahia eu sei que eu sou Eu sei que eu sou Na Bahia eu sei que eu sou Eu ia cair Só a vocês Com convicção Mulher Ai que bonitinha Na Bahia Eu sei que eu sou Eu não consigo pensar assim Tenho que pensar? Concorda logo com tudo A gente vai te matar Vocês vão me matar? Matar? Não Matar não Vida Azul A gente podia fumar um baseado só pra dar relaxada, hein? Faremos um brinde às estrelas Vamos encher esse lugar de orquídeas Mais alegria pro mundo Vamos tomar um Dime Vamos tomar um Dime Assisti a uma peça do Zé Celso Aí fudeu! Aí fudeu, filho da puta! Isso não, caralho! Mas é isso não, porra! Tudo vai se perder, meu Aí, Matarão! Não basta botar essas, filho da puta, porra! Peça do Zé Celso Tudo tem limite, cara! Meu time trocou na mão dele, porra! Leva esse refúgio de a ganga lá pro fundo Desgraçado Peça do Zé Celso, cara! Peça de nove horas! Fala puta que te pariu, filho da puta! Aí, Tomé! A gente tentou de tudo, cara! Já que não tem outro jeito, mano! A gente vai ter que te matar, meu! É como Jesus no Horto das Oliveiras! Sacou? A gente tentou limpar a sua cara! Mas já que não tem outro jeito Que seja feita a sua vontade! Ah, o Hilton! Olha aí, Hilton! Você entendeu, é? O que será que entendeu? O que será que entendeu? O que será que entendeu? O negócio é o seguinte, cara Você pode chorar Pode verter lágrimas de sangue O que você quiser O que você quiser O que acontece É que a morte Assim como o nascimento É obra de Deus Entendeu? Quer dizer, a morte É uma velha senhora Com uma foice na mão, não Deus Jónaos Dados Assim que o sujeito nasce É tudo É meditado Ele ia nascer, viver por aqui até os 33 anos Depois Ia ser condenado e morrer Crucificado no meio de dois ladrões Tava tudo escrito Num papiro sagrado Num pergarrinho Nas estrelas Sei lá onde O que é que eu tenho que ver com isso? A gente sabia desde o começo Que você ia acabar com um tiro na cabeça Meu Você não é como Jesus Entende? Porra Ele não merecia a merda toda Que aconteceu com ele Pois era essa cara Que andava por aí Com a porrada de vagabundo Do lado Transformando água em vinho Águinha do caralho Pedra em pão Falando umas besteiras Tipo assim Homem Nunes ao som Saindo na porrada com os camelô O maluque era um cara legal Não era não, Hilton? Sim Aí tá vendo só Ô Tadeu Tadeu As mina lavavam os pés do maluco Do caralho Vai se foder Quer dizer O cara era um cara O cara era foda Vai se foder Você é um filho da puta Que só consegue gozar Enramando moleque de rua Seu sonho Seu sonho É publicar Paulo Coelho Como é que você sabe? A gente te deu a chance E fazer algo legal Na vida de merda Que você sempre levou Mas você não quis Publicar esse monte de merda Esse monte de merda Pode mudar a vida de um homem Pode fazer acreditar que é possível Pode acabar com um casamento de merda Com um servilismo nojeito de funcionário Pode fazer um cara se isolar no meio do mato com um cachorro Pode fazer um sujeito sensível Dá um tiro na boca Esse monte de merda Pode fazer um moleque roubar um carro no Paraguai Pra encontrar sua garota Em Porto Alegre A gente estabeleceu uma parceria forte Você ia publicar todos esses livros Aí a gente ia bolar uma estratégia de saque As livrarias Iamos roubar todos os livros da sua editora E sair distribuindo livros pra molecada As pessoas precisam de comida, não de livros Esses livros ensinam a molecada a conseguir comida A conseguir a garota certa A ter filhos capazes de rir na cara dos babacas A levantar a cara da lama Uma molecada que não se importa de andar sozinha Que gosta de ser diferente O espírito de coletividade Acabou com o outsider Nada pode acontecer com o filho da puta Que lê essas merdas Você não entendeu nada Isso é arrogância juvenil Não leva a nada Nunca funcionou A arrogância com fundamento É a virtude do século 21 Você viveu uma experiência Que poderia ter mudado a sua vida Mas é esperar demais, né? De um escroto Que publica livros de autoajuda O que você quer dizer com isso? Eu sou dono de uma editora É muito melhor que ser bancário ou balconista Você é louco, rapaz Tem ela pior do que um filho da puta Que caga em cima do próprio trabalho Um bom balconista vale mais do que mil editores da tua laia Zumbi de merda Quem tirou a mudança dele? Vocês não assistiram aquele filme Aquele A Volta dos Mortos Vivos? Pode crer, eu assisti Ele é um dos mortos vivos Puta filme do caralho Tem uma panquete maluca Que os zumbis devoram a um cemitério Na Bahia Eu sei que eu sou Você promete que nunca mais toca essa merda? Paz aí, irmão Eu não sabia que isso te irritava tanto Vocês nunca sabem o quanto irrita Azul A gente pode ser amigo Sentiu? Tem um incenso aí? Eu vou te dar porrada Faça o que tu queres Há de ser tudo da lei Oh, hippie! Diz aí, irmão Cala a porra da boca Vocês passaram a vida além do maluco E ficaram iguais a eles Os autores que vocês leram Estraram vocês a matar O que vocês estão fazendo não é nada bom Nós Nós Não nos transformamos em assassinos Por causa de escritores inconformados Não, cara Nós Nos transformamos em assassinos Por causa de gente medíocre Escrota E vendida como você Ninguém Ninguém Volta bonzinho Do inferno É hora De beijar um mal na boca A velha senhora Vem dançando Foxtrot Ela é morena E tem os peitos siliconados Aí Coelhinho Esquece tudo O que andaram dizendo pra você Vai ser legal pra caralho Não tem outro jeito? Vai cair balão Pro teu lado Que seja feita A nossa vontade E eu ainda tenho que percoar vocês? Não Porra nenhuma Todo mundo aqui Sabe muito bem o que está fazendo O Watan O Wilton O Wilton Senta do dedo Sobe o gás Manda pro saco Eu não quero porque... Eu não quero morrer! 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 Na Bahia eu sei que eu sou! Eu sei que eu sou! Eu sei que eu sou! Na Bahia eu sei que eu sou! Eu sei que eu sou! Eu sei que eu sou! Eu ia cair! Na Bahia eu sei que eu sou! Eu sei que eu sou! Eu sei que eu sou! Eu ia cair! Mulher! Eu sei que... E... Obrigado! 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 Leave, leave, leave. O que é isso? Os caras pegaram o estaco de bilhar E foram pra cima dos homens ontem à noite E o tranqueira que passava Baixou as calchas e ficou rachando o bico da situação Se hoje você me ligar Vou te contar como foi Pra ouvir você dando risada de mim De cueca no sofá Fico esperando o codor Que nem um besta com um prato de comida na mão Que tal? Que tal? Que tal o né? Que tal? Que tal? Que tal o né? Fala pro pai que eu me torca Mas antes do couro comer Eu peguei duas fichas e enfiei no buraco desse jukebox E escolhi dois sons que eu gostava E dois sons Só pra lembrar do tempo em que eu dava risada de tudo Se hoje você me ligar Não vou dar braço a torcer Vou ligar e desligar quando se atender Foi quando os homens vieram Deram na cara do negão E nós ali chumpados Com os tacos de bilhar na mão Que tal? Que tal? Que tal o né? Que tal? Que tal? Fala pro pai que eu tô legal Foi quando os homens vieram Deram na cara do negão E nós ali chumpados Com os tacos de bilhar na mão Que tal? Que tal? Fala pro pai que eu tô legal Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Foi quando os homens vieram deram na cara do negão E nois ali chumbado com os tacos de empilhar na mão Que tal? Que tal? Que tal onda? Ei! Que tal? Que tal? Que tal onda? Fala pro pai que eu tô legal Fala pra mãe que eu tô legal Fala pro pai que eu tô legal Fala pro pai que eu tô legal, tô maneiro Fala pra mãe que eu tô legal Fala pro pai que tá Que Itaúna, Que Itaúna, ei! Fala pro pai! Fala pro pai que eu tô legal, pô Fala pro pai que eu tô... 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 Fala pro pai que eu deixei pra ele Um bilhete... Debaixo... Tu é uma dasa que eu tô... Fala pro pai 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 que eu tô... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto